Eu acho que eu vou ter 90 anos e as pessoas vão falar em xalá pra mim. Oi, eu sou a Carla Dias e hoje eu tô aqui no BuzzFeed pra relembrar umas coisinhas que aconteceram no clone. Fazer o clone foi, acho que, muito especial pra mim. Acho não, tenho certeza. Foi uma novela muito especial pra mim. Primeiro porque eu tinha 11 anos e foi a primeira novela que eu tive que estudar pra fazer uma personagem. Inclusive até tatuei em xalá. Eu tenho tatuado aqui na costela em xalá, que significa se Deus quiser. Por ter um tema diferenciado e eu tive que mudar o cabelo pela primeira vez, fiquei morena. Fiquei, eu amei. Queria ficar morena até hoje? Queria. Tem algumas coisinhas que eu guardei da Radija, né? Lembra aquela pulseira que a gente usava? É, então, que vendia em todos os camelôs também, né? Não é pulseira anel, lógico. Eu tenho até hoje. Eu também tenho um anel que a Jade usava muito. Era um anel dourado que tinha tipo um buraco, uma dobra aqui assim no meio. Eu tenho roupa, o último figurino eles me deram e todos os acessórios. Então era muito ouro, hein? Xalá. Ai, meu Deus. Tô nervosa, tô nervosa. Vocês me separaram os vídeos aqui. Não sei o que que é. Vou ver, tá? Vou apertar o play aqui. Ai, saudade da Giovana. Eu lembro que a gente sempre dançava. Às vezes nem pedia, a cena às vezes nem pedia, mas aí no final a gente acabava dançando. Ai, gente, que amor. Saudade, Giovana. Eu acho que uma frase clássica da Radija, que eu ainda levo hoje pra mim, é quando eu crescer, eu vou casar com um marido muito lindo, rico, que vai me dar muito ouro. Inchalá. Ai, gente, me divirta. Já apertei o play aqui. Tem que levar uma coisa muito bonita pra ele. Um presente bem caro. A Radija... Era muito estampação. E aí, depois ele tem que dar o ouro da noiva. A noiva vai na noja e escolhe o ouro que ela quiser. E ele tem que dar de presente, velho. Vocês exploram os homens, hein? Vocês exploram os homens, hein? Oi, padrinho dos homens lá da sua terra, Radija. Radija, eu vou mandar o motorista levar o seu... E aí agora vem a Rânia, que era no Vistelmo. Nossa, como a gente brigava nessa novela. Óbvio, os personagens, né? Porque a gente, a gente amava. A gente ama até hoje, inclusive. Falando que vai chamar o motorista pra levar os amiguinhos embora. Ela fala, ah, não, não, meus amigos vão embora. Aí põe o som e começa a dançar. A Radija sempre afrontava a madrasta. Ela tá me desafiando. A B, ela tá rogando praga contra mim. Que praga, eu vou desmaiar isso? Ai, Ab, eu vou desmaiar. Ai, Ab. Meu Deus, Tio Ali ia dizer que eu era muito ardilosa. Gente, sensacional. Ela finge um desmaio pra conseguir o que ela queria. Ah, e essa é a apresentação da Radija. É. Eu tava muito nervosa, gente, pra gravar essa cena. Sério. Essa eu lembro como se fosse hoje. Nossa, o estúdio tava cheio. Era um dia de festa, assim. Né, que a gente... Olha lá, vocês tão vendo aí também. Tinha muita gente. E era a primeira vez que eu tava gravando. Realmente calhou de ser a primeira cena. E tavam todos, né? Meu núcleo todo. Cara, essa música é muito, muito marcante, né? Eu escuto de vez em quando, eu escuto. Principalmente quando eu vou fazer aula, né? Vocês lembram que na Força do Querer, a Glória Pérez escreveu uma cena que a Karine dançava a dança do ventre pro Rubinho? Sensacional. Sensacional. Primeiro, a Glória tinha me perguntado, Carlinha, você ainda dança a dança da Radija? Aí eu falei, ah, dança. Aí ela falou, ah, então tá, você vai dançar pro Rubinho. Eu falei, ah, tá bom. Eu achei que ela tava brincando comigo. E não, não era que era verdade. Adorei, adorei estar revivendo esse momento com vocês. E revivendo também no Viva, né? Porque tá reprisando lá. Bom, pra esse ano, segundo semestre tem algumas coisas. Mas agora, pra esse primeiro semestre, tem já a estreia dos filmes que eu fiz. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Meus Pais. Então é um projeto que conta o caso von Richthofen sobre dois olhares diferentes. Então tô aqui convidando vocês todos a assistirem o nosso filme brasileiro. Então quem gostou, como é que fala? Compartilha, curte, manda pros amigos, se inscreve, faz tudo aí que eles tão falando, tá, gente? Que eu sou péssima youtuber. Beijo, adorei.